Olá, sou Renata Vazan do canal Por Falar em Educação. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se e ative os sininhos para acompanhar nossas publicações. Hoje eu trouxe para vocês a sétima questão da série de questões para concurso público de pedagogia. A cada quinta-feira eu apresento uma questão nova. Continue acompanhando e aprimorando seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima! E vamos então para a sétima questão. Essa questão é sobre o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 1. O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 1, apresenta algumas modalidades para a organização do tempo nas instituições de educação infantil. Há certa modalidade na qual as atividades são planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida, com a intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. Por exemplo, se o objetivo é fazer com que as crianças avancem em relação à representação da figura humana por meio de desenho, pode-se planejar várias etapas de trabalho para ajudá-las a reelaborar e enriquecer seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Segundo o RCNEI, que são os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil, essa modalidade de organização do tempo é denominada Vamos pensar um pouco? E a resposta correta é a letra B, a sequência de atividades. Uma sequência de atividades são atividades planejadas com calma, com objetivos claros, com um aumento do grau de dificuldade. Assim, a criança vai aprendendo passo a passo a elaborar a atividade proposta. Eu sou Renata Vazando, por falar em educação. Até a próxima! Tchau!